Minha cansa, todos vivos que estão Sentindo o poder de outros Calumos com os homens de um dia E o poder de um processo Destruindo a vontade Dois filhos que estão em situação Perdoa a gente com os homens Destruindo a vida Destruindo a vida Destruindo a vida Amém. 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 Aplausos O capacidade de ser shadows E nós, irmãos, nosso coração O melhor muda Somos dois grandes acaláção Teus padrosDITOS A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos